Bom dia, hoje são 14 de novembro de 2023, terça-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Estou aqui, precisamente, na Praça do Buriti, no centro de Brasília. A Praça do Buriti abriga os três poderes do Distrito Federal, diferente da Praça dos Três Poderes, que abriga os três poderes da União, federais. Então, aqui, a Praça do Buriti. Aqui temos o Palácio do Governador do Distrito Federal, temos aqui o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vamos aqui a mais uma matéria trazida agora pela revista Isto É. Estou com a revista Isto É, do dia 8 de novembro de 2023, semana passada. Aqui nas páginas 5, nas páginas 4, 5 e 6, uma matéria com a doutora, uma matéria com a doutora inglesa, Jane Goodall, Jane Goodall. Ela é especialista em animais, primatologista, uma grande defensora da ecologia e uma grande combatente das mudanças climáticas. A doutora Jane Goodall, ou Jane Goodall, inglesa. Aqui a matéria com ela. E veja aqui várias perguntas feitas pelo jornalista da Isto É, o Felipe Machado. E aqui ela respondendo aqui, veja aí. Com a idade que ela tem hoje, gente, com a idade aí, 89 anos, quase 90 anos, olha que exemplo de mulher nativa, nativa, olha aí. Sobre macacos aqui, os macacos são nossos parentes, não é? Sobre os macacos aqui, o jornalista faz uma pergunta a ela e veja. O jornalista pergunta assim, aqui está, ó gente, ó, aqui, ó. O jornalista pergunta, ela é primatologista, né? Ela sabe muito sobre macacos. Aqui o jornalista pergunta assim a ela, doutora, como especialista, porque ela é uma especialista no comportamento dos chimpanzés, macacos. Aí ele pergunta, como especialista no comportamento dos chimpanzés, o que aprendeu com eles? que a ajuda a entender os seres humanos hoje? Então veja, o jornalista perguntou a ela, para que ela responda o seguinte, já que ela entende do comportamento dos macacos, macacos, chimpanzés, ele está perguntando a ela o que o que é que ela aprendeu com os macacos, com os chimpanzés, para entender melhor o comportamento dos seres humanos, entendeu? Eis a pergunta, e ela respondeu assim, ó, veja a resposta dela. Aprendi o quanto eles, ou seja, o quanto os macacos, os chimpanzés, aprendi o quanto eles são parecidos conosco, viu aí? Os chimpanzés, o chimpanzé é a cara do homem. Se você colocar um paletó, um chapéu, óculos, calça comprida num chimpanzé, ele passa por aqui e todo mundo vai dizer que é um ser humano. Isso aí já foi feito, gente, eu não estou inventando. Se você pegar um macaco, o chimpanzé, que é nosso parente, o chimpanzé, você bota um chapéu nele, óculos escuros, camisa, calça e um tênis, ele passa por aqui, eu nem vou perceber que é um macaco, eu vou entender que é um ser humano, porque é tão parecido conosco. E ela diz aqui, ó, ela diz assim, veja, aprendi o quanto eles são parecidos conosco, o chimpanzé, ela diz, ó, principalmente por meio da comunicação não verbal, ele é parecido conosco, o chimpanzé com o homem, não pelo aspecto verbal, porque ele não fala, o homem fala, o macaco não. Então ela está dizendo isso aí, ó, que ele é parecido conosco, ó, por meio da comunicação não verbal, ele é parecido conosco não por meio da fala, porque ele não fala, mas ele é parecido conosco por outros fatores. Ela diz, ó, os chimpanzés se beijam como o homem faz com a, também, não é o homem não se beija, é o homem, não é isso? Homem com homem às vezes, homem com mulher, olha aí, ó, eles, os chimpanzés se beijam e se abraçam, olha aí, ele é um animal que abraça o outro, viu aí, ó, comportamento humano, uma cobra não abraça a outra, um jumento não abraça o outro, mas o chimpanzé, os chimpanzés, sim, viu aí como se parece com o homem? E ela diz ainda, ó, eles, eles dão as mãos, os chimpanzés, dão as mãos, também comportamento humano, olha aí como eles repetem. E outra coisa, os chimpanzés acariciam-se uns aos outros, eles trocam carinhos, viu aí? E ela diz, ó, os machos exibem aquele comportamento arrogante de competição com os outros pelo poder, a mesma coisa o homem faz, exatamente como os políticos humanos, olha aí, ela diz, e ela vai dizendo, a principal diferença é o fato de termos desenvolvido uma linguagem falada. Então, a principal diferença entre o homem e o macaco, o chimpanzé, é porque o homem fala, o chimpanzé não, mas vários comportamentos do chimpanzé, vários, são os mesmos comportamentos do homem, viu aí? O chimpanzé é nosso parente sem dó, sem piedade. E ela diz aqui, que, ó, ela diz aqui, ó, que, olha aqui o que ela diz, ó, o chimpanzé tem 98,6% da estrutura de DNA igual à do ser humano, viu aí? O chimpanzé possui 98,6% da estrutura de DNA que é igual à do ser humano, viu aí, gente? Então, cientistas sabem que macacos são nossos parentes, macacos, parente do homem, o chimpanzé é nosso querido parente, chimpanzé. E eu conheço aí macacos, ainda eu conheço, aqui no Zoológico de Brasília, depois vou mostrar lá. Conheço macacos que são muito mais inteligentes do que milhões aí de seres humanos. Os macacos são mais inteligentes. Quer ver uma coisa aqui? Você quer ver uma prova de que o macaco é mais inteligente do que o homem? O macaco não acredita em deuses. Olha aí. O macaco não acredita em deuses. Não acredita em deuses. O macaco. Viu aí? Já o homem acredita. O macaco não acredita em Papai Noel. Já o homem acredita. Viu aí? Então, em certos segmentos, o macaco é mais inteligente que o homem. Viu aí? O macaco não briga com o outro, não agride o outro, porque torce Flamengo e o outro torce Fluminense. Um torce o Corinthians, o outro torce pelo Palmeiras. Então, o macaco não briga com o outro por causa de time de futebol. O homem é o idiota, briga. O homem mata o outro, porque torce por time diferente. Viu aí, gente? O macaco, às vezes, é muito mais inteligente que muitos seres humanos aí. Viu aí? É. É a vida. É a vida. O macaco é a cara do homem. É o que eu estou dizendo aqui. É a cara do homem em DNA e também fisicamente. Possui cinco dedos nas mãos, em cada mão, cinco dedos nos pés, como o homem. Anda como o homem. Ele anda ereto, se ele quiser. Ou ele anda de quatro. O homem também andava de quatro no início. Entendeu? Então, o chimpanzé, se você pegar um macaco, pega um macaco aí, um chimpanzé, coloca um paletom nele, uma calça, chapéuzinho. Ele vai passar daqui, agora eu estou aqui filmando, ele passa por aqui caminhando. Eu não vou perceber que é um macaco. Eu vou dizer que é um ser humano. De tão parecido que é. Entendeu, gente? É isso aí. Mais um vídeo e muito obrigado.